Música Música Não devolveu o que recebeu Fata de compreensão da vaidade Pois não te deixa à vontade Agora chora assim, meu companheiro Você tem que andar de cabuz na tua própria cidade Bom no Skype, ruim no Mike, alarde na busca dos likes Quem é com o MC de verdade, basta lhe dar hype Crianças prodígios fazem a Matrix Dá um mal de Michael Jackson, Justin Bieber, Dickens A BMO, Respawn Nation, Defendo Congreds, Eleição, Destriz Is your location, minhas rimas em compilation MC, minha atividade não perturbe Continuo aqui no pino de haters de YouTube Pelos fós, pelos shows, pelos fós, pelos gols Eu manifesto frases na minha horta Pelos meus, tu ou seu, pelos seus Porque Deus faz improviso, espertos, porém eu sou outra Mente clareia Pra que tem talento na veia Batalha de rap cedeia Do relógio até aldeia Solta a voz geral, vem, 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 vem E grita réu pro meu tribo E grita réu quem tá vivo Pra toda roda de improviso E diz É só Tá muito amor no coração E toda paz e união Um amanhã melhor que hoje E diz É só Paz e positividade Gratidão, é isso Breve no cinema, CD, Naui, Mr. Drek Onde do filme Onde do filme Gide Sim Tchau Sou Tchau Obrigado.